Era um dia normal na vida de um homem comum, quando foi mordido pelo soldado de um cupim mutante. Como estava se sentindo estranho, começou a pesquisar sobre os cupins, e descobriu que os soldados desses insetos possuem diversas estratégias de defesa diferentes. Tem alguns que possuem defesas químicas, como um soldado Nasutos, que esguicha uma cola. Outros possuem uma grande força em suas mandíbulas, que utilizam contra seus predadores através de golpes ou mordidas poderosas. Depois de algum tempo, começou a sentir alguns sintomas. Estava perdendo a visão, mas ao mesmo tempo, seus sentidos começaram a detectar vibrações. Foi então que ele lembrou de ter lido que essa era uma das características da maioria dos soldados e operários dos cupins. Eles não possuem olhos, e toda sua comunicação e percepção no mundo se dá por vibrações e cheiros. Logo ele percebeu que também conseguia soltar um jato de cola, assim como aqueles cupins Nasutos que ele havia estudado. Ele adquiriu uma força muito grande em seus golpes, e seu maxilar estava tão forte, que ele conseguia morder diferentes materiais com seus dentes. Com esses superpoderes, passou a defender a cidade de Murundópolis. Murundópolis.